Top 5 – Ótimos filmes para assistir em 2023 parte 1 Pegando fogo, o chefe Adam Jones era uma celebridade gastronômica que apresentava genialidade na cozinha em um temperamento explosivo. Para voltar aos trilhos depois de uma derrocada, ele precisará de toda a ajuda possível. Kate, após ser envenenada, uma assassina tem menos de 24 horas para descobrir o responsável e se vingar. Além da morte, cinco estudantes de medicina enfrentam as consequências de engatilhar experiências de quase-morte. Prenda-me se for capaz, Frank Abignel Jr. já trabalhou como médico, advogado e copiloto, tudo isso antes de completar 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Corações de ferro – Durante o final da Segunda Guerra Mundial, o sargento Dom Vardade lidera um grupo de apenas cinco soldados norte-americanos encarregado de aniquilar os nazistas. Em um tanque de guerra Sherman, os homens enfrentam uma missão mortal. Apesar da desvantagem numérica, falta de armas e um soldado inexperiente, Vardade e seus homens se movimentam em um ataque espetacular no coração da Alemanha nazista. Não se esqueça de nos seguir para mais vídeos.